Vem aí o vôlei sentado que você vai conhecer agora. O time do CIEP foi campeão do Nordeste e está de olho no Campeonato Brasileiro. Bons resultados graças ao novo comando da equipe. Olha só. Jogar vôlei requer muita energia. Não é tão fácil. Imagine jogar sentado. O esforço triplica. Eles são verdadeiros heróis. Superam seus próprios limites. Vencem na vida e também nas quadras. No Campeonato Norte-Nordeste em Maceió, o time do Centro Integrado de Esporte para Atletas CIEP foi campeão do torneio. E sabe quem está no comando dessa equipe de marmanjos? A jogadora de vôlei, Cleia Gonçalves. Uma mulher. É muito complicado porque são situações diferentes, cada um com pensamento diferente, egos diferentes, né? Mas tem uns que são mais comedidos, mais ponderados. Uns obedecem, outros não. É coisas de homem, na verdade. Cleia tem uma forma diferente de gerenciar essa galera. Eles reclamam porque eu falo pouco. Mas, na verdade, eu observo mais. Eu falo menos, eu observo mais. Quando eu tenho que falar, eu chamo ali no canto, faço a correção, entendeu? Daquilo que eles estão me errando e grito menos. Eu não gosto de gritar. Apesar do que eu não sou assim, tão meiga como eles pensam. A cada ano, o time Sergipano alcança melhores colocações no ranking nacional. Por enquanto, eles treinam dois dias na semana na Praça da Juventude, no Augusto Franco. Bom, gente, agora a gente vai bater um papinho com os nossos jogadores. A gente está aqui com o capitão e o presidente do CIEP. Como é que é ser comandado por uma mulher? É uma experiência nova, né? Treinamentos novos, ela passou algo bem diferente para a gente. Então, a evolução da gente foi muito rápida. O tempo que ela não estava nos treinando, foi pouco tempo que ela treinou a gente. A gente está com o presidente do clube também. Fala um pouquinho como é que está sendo essa experiência. Para a gente, está sendo muito boa. Porque ela, além de treinadora, ela é jogadora. Ela está trazendo a experiência dela na quadra, o que ela viveu. E agora, recentemente, nós conseguimos ser campeão Nordeste. E alcançamos o nosso objetivo, que era ir para o grande brasileiro. Quando estão as melhores equipes do Brasil. Vai ser um brasileirão de 5 a 11 em São Paulo. Eu vou ficar aqui assistindo mais um pouquinho, porque eu achei o máximo. Como eu não jogo nada de vôlei, eu vou ficar só assistindo mesmo, viu? Bacana, valeu, Dani.